Para ter um certo controle da comida que é vendida no país, o governo juntou em determinados lugares como esse aqui, que é uma espécie de mercado, todas as comidas de rua. Então, são várias barraquinhas aqui, onde ficam as pessoas que antes ficavam em barraquinhas pelas ruas. E eles classificaram os estabelecimentos como A, B ou C, dependendo da qualidade da higiene, onde o A são aqueles mais higiênicos.